Olá, eu sou o Marcos e hoje eu dico pra vocês Amazing Fantasy 2021, edição de 2021, porque as edições anteriores eram um pouco diferentes, tá? Esse Amazing Fantasy, como você pode ver pela capa, é literalmente uma fantasia incrível, né? A gente vai pra um outro universo, alguns personagens da casa das ideias, né, do universo Marvel, irão para um universo fantástico aí, né? Enfim, ele foi lançado extremamente recente, agora em abril de 2022, ele reúne o edição de número 1 a 5 do Amazing Fantasy, né? Assim como o Amazing Fantasy Prelude Infinite Comics, né? Essa Infinite Comics, que eu não gosto muito dessa série, mas tudo bem, enfim. Ele foi escrito com arte da capa e arte, tudo foi feito por Carrie Andrews. Bom, em Amazing Fantasy, o que acontece aqui? Você vai curtir as capas, certeza, se você curte uma fantasia, né, você vai curtir essas capas aqui, tá? Bom, o que acontece, a gente vai ter alguns personagens, vão estar aí no seu dia a dia, normal, não necessariamente no mesmo tempo, e eles vão ser levados para esse outro mundo, outro universo, enfim, esse outro local, tá? Então, como você pode ver na capa ali, o Capitão América, o Capitão América que estava numa ação, durante a Segunda Guerra Mundial ali, ele é transportado, conforme tem uma eventualidade lá na ação que ele estava tendo, não vou entregar a paçoca toda, né, como eu sempre faço aqui no Gbis, não entrego, né? Tem uma eventualidade, ele é levado, transportado para esse outro mundo. O outro personagem que também vai ser transportado é o Homem-Aranha, tá? Ele também estava tendo um evento X no seu dia a dia ali, e é transportado para esse outro mundo, e um outro personagem é a Viúva Negra, tá? Tecnicamente, esses são os três personagens principais da história, onde vai girar em torno a essa história do Amazing Fantasy, né? Todos eles vão ser transportados, cada um em um momento do seu universo, tá? Só para você ter uma ideia, então, o Capitão América lá em 1940 e pouco, o Homem-Aranha já nos seus 2000 ali, e a Viúva Negra, sei lá em que momento, que ela é uma criança ainda, estava treinando lá na Sala Vermelha ali, enfim. Sei lá, 70, década de 70, deve ser por aí mais ou menos, Guerra Fria, né? Enfim, e eles são transportados cada um para um lugar diferente também. Conforme eles chegam, eles começam a tentar se localizar nesse novo mundo incrível, fantástico, que eles foram aportados, chegaram, enfim. E aí cada um vai ter algumas experiências bem específicas e vão ser levados a, literalmente, a ser quem eles são e confrontados com algumas verdades próprias de cada um, por assim dizer, né? Aqui eu vou se obrigar a entregar alguma coisinha ou outra só, mas não muito, né? Porque não tem como se abrir a conclusão. Bom, o Capitão América, literalmente, ele chega num momento onde ele vê que uma menina está fugindo, enfim, ele salva uma menina com uma criança e tal, ele vai acabar entrando com o dilema de que ele quer salvar essa pessoa, onde vai descobrir que existe uma aldeia que fazia sacrifícios, né? Sacrifiava as crianças para poder manter a paz. E ele, obviamente, não vai aceitar isso, vai se meter no meio e aí, né? Enfim, a treta está plantada, né? O Homem-Aranha vai cair num pântano, vai acabar sendo preso, depois solto e vai acabar contrando pelo menos umas duas tribos diferentes e, curiosamente, olha que loucura, ele encontra o Tio Ben, né? Infelizmente, esse é um spoiler que, enfim, está ali logo no Homem-Aranha, acaba na segunda edição, você tem isso, tá? Lamento, isso vai dar esse spoiler aí nervoso para você, mas ele encontra o Tio Ben, o Tio Ben é muito importante. Nessa história específica, né? Esse mundo vai ter uma coisa bem interessante mais à frente, eu vou mencionar sobre isso. Enfim, e aí ele vai interagindo com essa tribo com quem o Tio Ben vive nesse outro mundo, ele fica chocado, nossa, Tio Ben, você está vivo e tal, não sei o quê, o Tio Ben dá umas ideias meio estranhas para o Homem-Aranha, eu falo, não, como assim? Você que não está vivo, na verdade, a gente está tudo morto, ou a gente está vivo no outro mundo, enfim, eu sinto falta de Tia May, enfim. E a Viúva Negra, ela vai acabar parando em um outro lugar também, né? Com o Capitão América num lugar, Homem-Aranha em outro, e a Viúva Negra em um terceiro local, já num reino, ela é recebida no reino, e é colocada meio que como uma possível princesa, e vai acabar se envolvendo com um príncipe, e ao longo das histórias você vai meio que descobrir que existe uma grande conspiração para tentar organizar as coisas, não é uma grande conspiração, na verdade, mas porque cada uma das tribos, né, desses povos que estão aí, eles têm alguma picuinha com alguma outra tribo, né, outro povo, enfim, em determinado momento da história desse mundo, eles entram em conflito, e aparentemente isso é uma coisa cíclica que sempre acontece. A Viúva Negra, principalmente, ela vai entrar numa parte de meio de espionagem, de ação, onde ela vai interagir com outras pessoas, que aparentemente tem um poder sobre as decisões, e podem modificar a coisa, que é onde você vai encontrar uma quarta personagem aí, que é a Tempestade, né, ou no caso a Tempestinha, né, porque é a Tempestade Kid, né, a Tempestade Criança, né, não sei se você se lembra ou conhece, tinha uma época que lançaram os gibis dos Ex-Babies, né, e tinha a Tempestinha, né, que é a Tempestade Jovem, Criança, enfim, e ela é uma personagem que vai surgir aí, tem uma, uma, é tipo uma general, assim, de um cara lá, né, e a Viúva Negra enviada pra negociar, as coisas vão muito bem, aparentemente tudo vai devingolar mesmo pra uma guerra final, e é como você pode ver na capa da quinta edição, que é a galera montada num dragão alucinado, que é muito louco, né, Homem-Aranha ali guiando esse dragão muito louco nessa quinta edição, e aí a gente vai pras conclusões, né, a conclusão do Gibi, na verdade entre a quarta e a quinta edição estão as conclusões, né, a gente tem uma primeira conclusão, porque a gente vai concluir mais ou menos a história desse mundo, e depois a quinta edição vai concluir de vez a história do mundo e vai ter meio que o retorno deles, né, porque de um certo ponto de vista, essa história, apesar de ser uma história meio que paralela, ela pode ser inserida dentro da ideia de que eles simplesmente passaram, tiveram essa aventura nesse mundo paralelo, esse universo paralelo, e ao longo dos seus dias ou mais, porque eles são retirados de um momento específico do tempo e são devolvidos pouco depois daquele momento, pouco depois, perceba, não é no mesmo momento, é pouco depois, tem um gap aí de tempo, tem um espaço, né, pra acontecer algumas coisas, enfim, e a gente tem a conclusão literalmente da história deles do ir e vir desse mundo, e a conclusão é muito, muito, muito interessante, porque ela fala sobre o que é esse mundo, né, o que seria esse mundo, afinal de contas, porque a princípio, conforme você começa a se apresentar do mundo, você vê algumas coisas interessantes, o Capitão Homero confronta uma quimera, né, pra quem gosta de RPG e fantasia, sabe o que é, né, que esse leão com asa de águia, que tá na primeira edição, na capa da primeira edição, a gente vai ter outros animais fantásticos, como dragões, enfim, homens sapos, que a gente tem lá no Caverna do Dragão, por exemplo, enfim, e outros, tem centauro, que vai encontrar a viúva negra, enfim, tem várias criaturas de universo fantástico, e você tem esse resumo, né, por isso que eu falei, você tem a conclusão da história do mundo, na edição 4, por 5, e no 5 a história conclui com esse transitar no tempo, né, essa viagem no tempo-espaço dos personagens, né, no caso, né, o Capitão América, o Homem-Aranha e a Viúva Negra. E aí fica uma pergunta que é velho e interessante, só você que leu vai poder responder comigo, a Tempestinha é uma questão fora da curva, né, bem fora da curva, porque quando conclui a história, a gente tem uma explicação específica, né, e a gente tem uma explicação satisfatória em relação aos três personagens, e é um quinto elemento, na verdade, que vai surgir só lá no final, né, mas a Tempestade fica meio a ver navios aí, né, e agora? Porque todos eles tiveram motivo para ir, vivenciar essas experiências nesse universo, esse mundo, universo fantástico, e voltar. Mas a Tempestade ficou um que no ar. Você que leu, né, que vai saber tudo do que eu estou falando, né, obviamente as coisas que eu deixei subentendidas aqui, por favor, né, conversar aqui nos comentários, tá bom? Você que não leu, quer ler, o link é filiado para adquirir esse GB, está aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser conversar sobre isso, e outras coisas mais, o link para o nosso canal do Discord, também está aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui, esse aqui foi o Amazing Fantasy, realmente, uma história muito bacana, bem incrível, bem fora da curva, ideias bem bacanas sendo discutidas, debatidas e trabalhadas aqui, além de uma arte espetacular, tá? Bom, é isso, eu fico por aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, e até a próxima leitura. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.